Vem ver como eu transformei essa parede, deixando ela bem colorida pra esse quarto de gêmeas. Inclusive tem a reação delas no final do vídeo. E essa minha cara é porque eu passei a tinta Souvenir Fosco completo na cor Branco Neve e ela tem uma cobertura maravilhosa logo na primeira de mão. E bora fazer alguns arcos nessa parede. Pra isso, eu amarrei barbantes em preguinhos que eu coloquei na parede e na outra ponta lápis. E aí eu fui fazendo os desenhos. E antes de pintar, eu fui colocando pedacinhos pequenos de fita crepe nos desenhos e passando também um pouquinho de massa corrida pra tinta não vazar. E falando em pintar, eu vou dar o toque certo nessa parede com a tinta Souvenir Toque de Seda. Eu escolhi ela porque ela tem um acabamento acetinado e um brilho sutil e é super fácil de limpar. O que é ótimo pra quarto de criança, especialmente pra gêmeas, né? E eu já comentei que as gêmeas gostam de cor, né? Então eu tô deixando aqui na tela pra vocês os nomes das cores que eu utilizei nesse projeto. E bora relembrar como tava antes e agora o depois cheio de vida com o toque certo nessa parede desse quarto. E as gêmeas amaram, viu? No perfil da Souvenir tem mais ideias de paredes lindas pra sua casa.